E aí meus amigos, eu sou o Bruno, assim como você que tá aí do outro lado, um apaixonado pela natureza e principalmente pelas aves Estou aqui pra dizer que está iniciando mais um vlog no nosso canal Antes de mais nada, me diz uma coisa, como estão as coisas aí do outro lado, hein? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Olha, eu espero que sim, viu? Desse lado aqui, pessoal, as coisas estão muito, muito, muito bem, sabe por quê? Porque hoje é um dia que eu esperei por 30 anos, na verdade, pessoal, foram 30 dias, mas pareciam 30 anos, porque como demorou? Meu Deus do céu, ó, ó, olha aqui, ó, vocês estão vendo só? Já sabe o que é? Claro que sabe, né? Tá aqui embaixo, não tem como fazer suspense aqui, mas enfim, pessoal, na verdade, até agora nada aconteceu ainda Mas se você tá assistindo esse vídeo hoje, passamos por todo o processo, significa que deu certo E nós iremos ver isso aqui junto, então, ó, não vale passar o vídeo, vamos vivenciar cada segundo dessa experiência aqui juntos, tá bom? Sem passar o vídeo Pra você que chegou aqui agora e não sabe o que tá acontecendo, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações Pra receber tudo em primeira mão e, é claro, pra fazer parte dessa família aqui Agora, pra você que é nosso inscrito, tá sempre nos acompanhando, deixando aquele super like, interagindo muito aqui nos comentários Eu não tenho palavras pra agradecer o carinho, tá? Se não fosse você, esse canal não seria o sucesso que é hoje Então, antes de iniciarmos os vídeos, por favor, pessoal, aquela chuva de like Pronto, like certo, quem não é inscrito, já se inscreveu, já Seja muito bem-vindo à família agora, pessoal, vamos pro vídeo Vamos pro vídeo, porque, olha só Hoje, sabe o que que tá previsto? O dia do nascimento dos gansinhos Dá pra acreditar nisso, pessoal? De verdade, parece que se passaram 30 anos Porque esse dia não chegava nunca, mas finalmente chegou Ó, antes de ir lá na chocadeira Ver como tá os ovos, vamos dar um pulo ali na Baia dos Gansos Africano Pra gente dar aquela atualizada e ver se tem ovo no ninho Porque vocês viram no vídeo anterior que Tem algum bicho aqui furando os ovos, comendo E eu não quero que isso aconteça Então vamos lá no ninho, depois a gente vai até a chocadeira Combinado? Certinho? Partiu! Ó, vocês tão vendo ali, ó O ninho tá muito estranho Quando, geralmente, a gansa bota o ovo O que que ela faz? Ela bota o ovo e coloca um monte de folha em cima pra esconder E eu acho que hoje vai ter ovo ali, ó Vamos dar uma olhadinha Vamos ver aqui Aham! Olhem só, pessoal Aqui, ó Tá iniciando todo o processo que nós iremos vivenciar nesse vídeo aqui hoje Na verdade, pessoal Pra quem nos acompanha aí um pouco mais de tempo, né Sabe que esse vídeo é resultado de uma conquista muito grande Porque, infelizmente, nós já tivemos uma experiência negativa aqui na primeira eclosão Quando nós colocamos 10 ovos pra chocar E nenhum dos ovos estavam férteis, pessoal Aí, novamente, nós colocamos mais 3 ovinhos na chocadeira Nós sabíamos que era, assim, muito arriscado Porque não é recomendado colocar ovo de ganso em uma chocadeira que não tenha umidade Mesmo assim, nós arriscamos E o resultado vai acontecer agora nesse vídeo Até agora tá dando tudo muito certo E aqui, ó, mais um gancinho Ai, meu Deus do céu Ó, daqui a pouco Se Deus quiser Não será ovo aqui Será gancinhos Pessoal, a partir de agora Mandem muita energia positiva Porque é muito arriscado É muito arriscado, pessoal Porque, assim, se não ficar em cima Tendo um controle absoluto na hora do nascimento Pode acontecer do gancinho começar a clicar a casquinha E não ter força pra sair do ninho Então é preciso ter muita atenção ali Pra ajudar no nascimento Mas também tem que ter muito cuidado Porque se ajudar de forma errada Ele pode sangrar até a morte Então, pessoal, nós não queremos que isso aconteça aqui Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui E costuma dar muito certo E talvez possa servir de forma positiva Aí na criação de vocês, tá bom? Agora, vamos parar de blá, blá, blá Vamos logo lá ver se os ovinhos já começaram a bicar ou não Porque hoje Da verdade, deixa eu ver De hoje até daqui quatro dias É o período X de nascimento Na nossa última ovoscopia Eles estavam se desenvolvendo muito bem Então, hoje, teoricamente Ele tem que, pelo menos, ter bicado Se não bicou, provavelmente ele comece amanhã Enfim, de hoje até quatro dias Tem que ter alguma novidade Não sei como que tá lá E nós iremos descobrir isso agora juntos Partiu! Ó, pessoal, vocês tão vendo só Já tá de noite aqui Eu realmente esperei a noite cair Porque se for necessário fazer ovoscopia Nós iremos ter uma melhor incidência da luz Dentro do ovo Ó, todo mundo dormindo aqui Vamos dar uma olhadinha nessa danadinha aqui Eu só acendi a luz pra gente olhar Como que tá ali, ó Tudo certinho Eita, que perua braba! E aí, quem vai ter coragem de vir Fazer ovoscopia nela aqui? Olha, pessoal, escutem Parece uma cobra, ó Escuta, ó Ai, ficou vocês aí, tá vendo? Pra vocês verem o que eu passo aqui, ó Na pele Mas vamos deixar ela aqui quietinha, pessoal E vamos lá fazer ovoscopia Deixa eu fechar a tramelinha aqui, ó 2.0 Beleza, fechada E vamos lá Vamos abrir aqui com bastante cuidado, ó Pra não deixar sair muito calor daqui Vamos começar e observar Vendo se tem alguma informação aqui, ó Ó, pessoal Esse daqui, pelo menos até agora Nada de trinco Nada de trinco Lembrando que hoje Seria o primeiro dia de nascimento, tá? Tem alguns dias pela frente aí Vamos observar se ele tá se desenvolvendo Olha lá, pessoal Nossa, tá se mexendo muito bem, pessoal Vamos olhar aqui, ó Então, tranquilo Tá se mexendo Então uma hora ele vai ter que sair daqui, pessoal Não tem jeito Vamos deixar esse ovinho aqui, tranquilinho Agora vamos para o próximo Aquela análise sutil Antes de mais nada Ó o Golias ali gritando Calma, Golias Ó, pessoal Nada Nada também de trinco Passei a mão aqui nele Fiz um 360 E absolutamente nada Vamos olhar aqui Como que tá o danadinho Hum, esse aqui eu não sei não, viu Olhem só, pessoal Em relação ao outro Ele tá muito diferente Vamos dar uma viradinha aqui Pra ver se a gente consegue ver alguma coisa Ó, teoricamente nessa parte aqui, ó Opa, vocês viram ali? Tá se mexendo, pessoal Tá se mexendo Olha lá, ó, ó, ó Maravilha Tá se mexendo Tem alguma coisa estranha acontecendo com esse filhotinho aqui Porque o ovo não tá normal Tem alguma coisa Algo errado não está certo Bom, vamos deixar ele aqui Vamos olhar esse outro aqui Ó Até agora nada Até agora... Opa! Pessoal Olha aqui, pessoal Vocês estão vendo aqui? Ó, o primeiro trincadinho Maravilha Vamos colocar aqui, ó Deixa eu ver Olha lá, pessoal Vocês estão vendo só? Ele já tá bicando Tá com o bico alinhado ali no ovo Ó que maravilha Olha lá Olha como ele tá se mexendo bastante Esse daqui Quase não tá dando pra ver Não Ótimo, pessoal Agora eu vou pôr ele aqui na chocadeira Ele... Os três aqui, na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou molhar Um pouco esses ovos aqui Vou molhar com a própria água da chocadeira Que ela tá bem morninha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como que eu faço, tá? Isso daqui eu faço Na verdade É o terceiro dia Que eu estou fazendo já, viu? Eu faço isso daqui, ó Pra amolecer a casquinha Porque como eu falei anteriormente É bem arriscado, pessoal O filhote Bicar o ovo E não ter força pra nascer Porque às vezes a casca Fica muito dura Devido à umidade relativa do ar Não ser controlada Nesse tipo de chocadeira aqui Então eu faço isso daqui E sempre Quando o filhote tá forte Ele consegue sair do ovo Porque a casquinha fica mais mole Ele consegue sair, ó Tá vendo? O procedimento é bem simples Eu venho aqui Pega a água da chocadeira Que é morninha mesmo E dou uma molhadinha nele, ó Olha lá Deixo bem molinha E eu faço isso daqui Duas vezes por dia Olha lá Agora vamos molhar Esse aqui, ó Só tomar cuidado aqui Nesse daqui Como ele já tá furadinho ali Vocês estão vendo só? Tomar cuidado Pra não molhar a parte Que tá furadinha Não deixar, na verdade A água cair lá dentro Olha lá Tá bem furadinha Vocês estão vendo só? Pronto Ali, ó Vamos molhar mais esse Bem em volta aqui Sabe, ó Bem em volta Sem deixar a água cair dentro Maravilha, pessoal Show de bola Ei, nenenzinho Estamos contando os segundos Pra ver você aí Sair desse ovinho, tá? Vem Vem, bebê Bom, pessoal Vamos fechar aqui agora Yes Vocês viram só, pessoal Até agora Tudo indo muito certo Já tem o ovo trincadinho Tem um ali que tá mais ou menos Mas no decorrer desse vídeo Aqui nós iremos descobrir O que vai acontecer com ele Ó Apesar de ser um momento De muita alegria É um momento de muita cautela Também, pessoal Porque esse estágio É o estágio crítico Se não tomar cuidado Aqui agora Pode acontecer do filhote Não ter força Pra sair do ovo E acabar morrendo ali Quando ele bica Já pensou, pessoal? Esperar até agora Pra acontecer o pior Não é isso que nós queremos E, ó Além disso Tem que tomar muito cuidado também Porque eu já errei Aqui nesse sentido E eu não sei Se você já aconteceu com vocês Se já aconteceu Comenta aqui embaixo Pra gente fazer aquela troca De experiência, tá bom? Mas, o que que acontece? A gente vê o ovo trincadinho ali E fica, pô, ansioso Eu quero ver o gancinho O que a gente faz? Eu já fiz aqui Eu ia lá e começava Tirar a casquinha do ovo E, pessoal Isso é terrível Porque, assim, ele vai nascer Ó, agora já escureceu Tá de noite aqui Eu vou ir dormir Aqui desse lado As coisas Vão demorar um pouquinho, né? Porque, na boa Eu não vou conseguir dormir Vou estar contando os segundos Pra ver se vai ter alguma novidade Lá amanhã Mas pra vocês aí Vai passar rapidinho Vocês vão ver só Amanhã, amanhã Quem disse que eu consegui dormir Esperando o amanhã chegar? Não dá, pessoal Ó, são quase 11 horas da noite Eu tava ali na cama Já deitadinho Tô até com cara de sono Vocês tão vendo só Mas o sono não vinha Porque eu só estava lá Pensando nos gantos Eu falei, meu Deus Será que já tem alguma novidade? Será que já tem alguma coisa? Não sei Vou lá ver Então, pessoal Vamos lá dar aquela curiaba Olha só isso aqui, pessoal Não dá pra ver nada Meu Deus do céu Olha, pessoal Parece um chupa-cabra aqui Olha Deus me livre Não quero nem pensar nisso Vamos lá ver nossos gancinhos Oi, vocês tão me vendo aqui? Eu tô aqui Pelo amor de Deus Cadê eu? Cadê eu? Aqui, ó Eu tô aqui, viu? Vamos lá Acabei de chegar aqui no barracão, pessoal Vamos dar aquela espiadinha Já se passaram aproximadamente Umas quatro horas Desde a última vez Que nós estivemos aqui Vamos dar aquela olhadinha Opa, apertei o botão errado Agora apertei o botão certo Vamos dar aquela esp... Opa Quase que não acende, pessoal Vamos ver se tem alguma novidade aqui Tchararão Deixa eu ver se mais algum trincou aqui, ó Ó os fogos Escutou, pessoal? Esses fogos aí Que assustou o tio da última vez Por isso que dá medo de soltar ele agora Ó, esse aqui, até agora Eu acho que tá querendo começar a trincar, pessoal Eu tô sentindo um negocinho áspero aqui, ó Mas por enquanto Nada ainda Vamos ver esse aqui Nada ainda E vamos ver esse aqui, ó Ó, esse aqui Tá do mesmo jeito ainda, tá vendo? Tem um furinho ali Ó, tá dando pra ver melhor aqui, ó Mas Tranquilo, pessoal Vamos deixar ele desenvolvendo aqui Tá no tempo deles ainda Por enquanto Não precisa fazer interversão nenhuma Vamos aguardar mais um pouquinho Agora sim, pessoal Eu só apareço aqui amanhã, viu? Que pra mim vai demorar E pra vocês vai ser bem rápido Bom dia Apareci de novo, ó Não sei o que você tá vendo esse vídeo Mas aqui, nesse exato momento São 5 horas da manhã Olhem só, pessoal Já tá começando a amanhecer Ó, galo cantando Ganso fazendo barulho ali já Pois bem, pessoal Já estou com a roupa do meu trabalho Antes de trabalhar Eu vou lá dar uma última atualizada nos gansinhos Porque quem sabe tem mais alguma novidade, né? De verdade Como essa noite foi longa Meu Deus do céu Eu quase não dormi Mas vamos lá ver se tem alguma novidade Olha só, pessoal Que flagrante aqui, ó Fui laver os ovos E olha a perua armada que nem o macho ali Tá vendo? Não é só a fêmea de pavão Que fica armada que nem o macho A fêmea também fica Olha lá, ó Pascoal aí Totalmente fogoso Todo mundo acordando aí Bom Mas vamos parar de gracinha E vamos ao que interessa Senão eu vou me atrasar pro trabalho Cadê? Cadê? Ah, pessoal Chegamos aqui já, ó Vamos ver se já tem alguma novidade pra nós Tchan-tchararã Tchan-tchararã Vamos ver Plum Ó, pessoal Nada ainda, hein? Olha lá Os três mosquiteiros estão ali ainda Fechadinho Mas vamos dar uma curiada Pra ver como é que está o desenvolvimento Vamos ver esse aqui primeiro, ó Até agora Nada de trinco nesse Vamos acompanhar pra ver se tá tudo certo Olha lá, pessoal Tranquilinho Tá se desenvolvendo Vocês escutaram só o nosso carijózinho Começando a cantar? Já tá mandando bem, né? Vamos ver esse daqui de trás agora Nem um trinquinho ainda também Vamos ver se tá tudo certinho Esse daqui, pessoal É aquele que tá meio estranho, ó Tá bem estranho esse ovo Mas por incrível que pareça Ele tá tendo algumas contrações aqui Tá se mexendo Eita, ó lá O carijózinho se empolgou ali, hein? E agora vamos olhar Aquele lá que tinha quebrado Uma casquinha Olhem só, pessoal Continua quebradinho que vocês estão vendo Só Ó, nesse ângulo aqui tá dando pra ver melhor Ó o que ele já fez no ovo aqui, ó Vamos ver se tá tudo certinho Ó, maravilha Tá se mexendo bastante Olhem lá, pessoal Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou manter dessa forma aqui Por mais um período E se ele não começar a se desenvolver A evoluir Nós teremos que ajudar ele a nascer Vocês estão conseguindo me ver? Eu não sei Mas olhem só, pessoal Escuta, ó Escuta, ó Deu pra escutar? Vocês estão escutando? Olha lá É, neném Vem pro mundo Vem pra fora do ovinho Vem, escutem só, pessoal Ele já tá fazendo barulhinho Dentro do ovo Olha lá, ó Olha lá Vocês escutaram? Vocês escutaram? Deu pra escutar Não é, pessoal? Não vejo a hora Ei, vem aqui Vem conhecer o mundo Tem muitas coisas pra gente fazer aqui fora Vem conhecer o aves de Criar Vem Pessoal, ele tá se mexendo tanto aqui dentro Que eu tô sentindo as contrações do ovo De verdade Vai ser bagunceiro Bastante Olha, escutem Agora ele ficou com vergonha, tá? Olha lá, pessoal Fiz o primeiro buraquinho no ovo Essa película aqui já tava totalmente sequinha Então é tranquilo Deu pra tirar ela Quando se de repente você for tirar e começar a sangrar Você para imediatamente Olhem só Tá dando pra escutar Tá dando pra ver ele já, na verdade Olha lá, olha Deixa eu relar nele Ei, ti, 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 ti Ai, eu relei Eu relei nele Ei Vem cá, vem Vem conhecer o mundão aqui fora Vem Vocês estão escutando, pessoal? Como ele tá bem enérgico agora Tá vocalizando bastante É? Você tá conversando com nós aqui? Tá dando boas-vindas pro pessoal da aves de Criar? Bom, pessoal Eu vou ver se eu consigo Quebrar mais um pouquinho aqui, ó De modo A facilitar A saída dele do ovo Tem que tomar muito cuidado nessa hora Pra não haver sangramento Se de repente você ver qualquer gotinha de sangue Se você for fazer isso aí, é claro Para imediatamente Olhem só aqui, pessoal Já tá dando pra ver o nosso gancinho Nossa, como eu esperei por esse momento Olha o biquinho dele Tá bem aqui, tá vendo? Geralmente é o biquinho Que faz o primeiro trinco no ovo Olhem só O biquinho do nosso gancinho ali, ó Tá vendo a pontinha amarelinha? E olha como ele tá se mexendo bastante Agora, o que nós iremos fazer aqui, ó Continuar com aquele mesmo procedimento De tirando a casquinha aqui Ao redor do ovo Como vocês podem olhar Tem essa película aqui Que envolve o ovo E dentro tem uma outra película Que envolve ele Essa outra película aqui Já tá praticamente seca, pessoal Ou seja Realmente Tá passando da hora Do nascimento Então é preciso ajudar Com muito cuidado Vamos ver aqui, ó Olha lá Tá vendo? O ideal aqui é só fazer uma coroinha Aqui em cima do ovo Porque depois Ele vai conseguir sair sozinho Então vamos ver o Tanto que a gente consegue tirar aqui Sem Que ocorra sangramento Olha lá, pessoal Tá vendo? Ei, ninenzinho Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Nossa, ele tá muito esperto Tomando muito cuidado Tá abrindo o biquinho ali Ei, ninenzinho Calma aí, tá bom? Ó Vocês estão vendo só? Agora tem essa outra película aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Tirar ela agora Ó Ó Perfeito, pessoal Nada de sangramento Isso daqui é muito bom Significa que Realmente Estava precisando Ajudar o bichinho Vamos ver aqui agora Que a gente consegue Tirar ele daqui de dentro Ei, calma aí Você tá vendo? Tirando só essa parte aqui, ó Teoricamente já vai dar pra Colocar ele inteiramente fora do ovo Mas tem que ser um momento muito delicado Um momento de muita tensão Porque essa parte aqui, ó Não tava exposta ainda Então Aqui existe risco de sangramento, pessoal E se sangrar Imediatamente a gente tem que parar Ó Tá vendo? É sempre com muito cuidado De pedacinho em pedacinho Sem pressas Tranquilo Vamos lá Calma aí Tá quase dando pra tirar ele aqui De dentro do ovo Calma, neném Calma Calma que se Deus quiser Você já vai ficar mais confortável Digamos assim, tá bom? Ó, pessoal Mais um pouquinho aqui Ó Aqui Daqui a pouquinho vai dar pra ele Melhorar essa posição Que ele se encontra Vamos ver Nossa É um momento muito delicado De verdade, pessoal Mas olhem só Vocês estão vendo? Tá dando certo Calma aí Calma aí Calma aí Só mais um pouquinho Vem cá Só mais um pouquinho Ó, pessoal Tirei mais um pedacinho aqui Da película Deixa aqui no cantinho Vamos ver Eu acho que agora A gente já vai conseguir, hein Vamos ver se vai Ei, ei, ei Calma, calma, neném Calma Tá dando certo, pessoal Calma aí Mais um pouquinho Olha só A cabecinha dele Fica embaixo da asa A natureza é muito perfeita Olha Aqui, ó Tirei a asinha dele Eu tô vendo o biquinho dele Por completo, pessoal Calma aí Que se Deus quiser Vocês vão ver também Calma Vem aqui, vem aqui, vem Vem aqui, neném Ei, 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 ei Bem-vindo ao mundo Olhem só, pessoal O nosso primeiro gancinho Aqui, ó Vocês estão vendo só? Olha só, pessoal Olha, olha Que coisa mais linda do mundo Olha lá, pessoal Eu vi na câmera aqui Pra ficar melhor Pra vocês verem, tá bom? Olhem só, pessoal O nosso primeiro gancinho Fala a verdade Como nós esperamos Por esse momento, né? Olha É um momento aqui De muita alegria Deixa eu abrir aqui A chocadeira logo Pra deixar ele lá dentro Pra ele não perder Muita calor Ó Não fica aqui agora Tá bom, nenenzinho Eu já desliguei a rolagem Da chocadeira, pessoal Mas aí Já tem uma orientação aqui Porque eu vou trabalhar agora Mas já falei pra Evelyn E pra Larinha Vim aqui de tempos em tempos Rolar esses ovos aqui E esses aqui Que não dá pra fazer A ovoscopia ainda Enquanto isso Agora nós vamos deixar O nosso nenenzinho aqui Aqui ele não corre risco De ficar sufocado no ovo Daqui a pouco ele vai Conseguir recuperar as energias E vai sair naturalmente do ovo E esses dois aqui Por enquanto não bicou ainda Eu vou deixar eles mais um tempo aqui E se necessário Mais tarde Nós iremos fazer O buraquinho nele E tentar ajudar Esse gancinho a nascer Igual nós fizemos com esse daqui Ei, neném Daqui a pouco nós voltamos aqui Tá bom? Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Tá ganhando força Ah, garotinho Daqui a pouco você vai pular desse ovo E vai estar correndo aqui Pra um lado e pro outro Tá bom? Tchau Daqui a pouco eu volto Yes, yes, yes Vocês viram só, pessoal Nosso primeiro gancinho da temporada Vocês viram que ele sai ali Fica bem fraquinho dentro da chocadeira Porque, pessoal Afinal de contas É um recém-nascido Ele acabou de sair do ovo Ou seja Ele não sabe o que acontece Não tem a mínima noção De como é aqui fora Mas, ó Vamos deixar ele lá na chocadeira Agora, se aquecendo Bonitinho Recuperando as energias E daqui a algumas horas Nós iremos voltar E se Deus quiser A expectativa é que ele já Esteja fora da casca do ovo Já, assim Meio tristinho não, né? Sendo um bebezinho ali No cantinho da chocadeira Mas fora do ovo Escutaram? Escutaram o nosso franguinho carijó Cantando ali, ó? Tá mandando bem já, viu? Bom, pessoal É isso Eu vou trabalhar agora E daqui a pouco eu volto aqui Pra gente atualizar, tá bom? E se Deus quiser Os outros dois ovos terão novidade Pelo menos um furinho ali Aí nós iremos ajudar também A nascer E no final das contas Teremos nossos três gancinhos Essa é a expectativa, pessoal Vamos terminar esse vídeo Com essa realidade alcançada, tá bom? Então, até daqui a pouco, viu? Como sempre Pra vocês aí vai demorar, né? Mas pra mim aqui Mas vamos que vamos Ah, estou de volta Na verdade, pessoal Pra vocês Passou muito rápido Pra mim que demorou bastante aqui Na verdade O dia hoje foi longo Eu estava contando em segundos Pra chegar do trabalho Pra ver o resultado da chocadeira lá Vocês viram só Que de manhã nós tiramos O filhotinho de ganso do ovo E deixamos ele pra fora A ideia era ele tentar Sair sozinho agora E teoricamente Nós iremos descobrir isso junto Pessoal, de verdade Isso tudo aqui Nós descobrimos junto Inédito, tá? Eu não cheguei do trabalho Fui lá antes Depois de gravar Não Nós iremos descobrir tudo junto, tá bom? Então vamos lá Que eu estou contando os segundos Partiu! E aí? Será que tem gancinho aqui, dona Faizoa? Será? Olha o pavãozão aí, pessoal Daqui a pouco vai ganhar casinha nova Vocês estão percebendo só como ele está mais calmo? Antes ele ficava bem agitado Indo de um lado e pro outro Agora ele está mais calminho E aí, senhoraminha Será que tem gancinho? Vamos descobrir agora, pessoal Tchan tchararã Hora da verdade Cadê? Ah, antes Deixa eu vir aqui, ó, pessoal Esse aqui é os ovos Que já estou juntando de novo O que é que eu faço aqui, ó Eles ficam com a ponta mais fina Sempre de ponta cabeça E eu movimento eles Duas vezes por dia De manhã E a tardezinha agora Pronto Esses aqui são de peruas Maravilha Prontinho Agora É hora da gente descobrir Se tem Se o gancinho céu deixou cadeira Tchan tchararã Eita, pessoal Vocês estão vendo ali? Olha lá, pessoal Ele pulou Que coisa Ei Ei, neném Ei, bem-vindo ao mundo, garotinho Olha só, pessoal Ele conseguiu sair Ei, vem aqui, vem Que coisa mais lindinha Olha, pessoal Aqui está o ovinho dele, ó Olha lá, ó Conseguiu sair do ovinho sozinho Esse foi o esperado Deixar a casquinha dele ali Ei Seja muito bem-vindo Como a rolagem está desligada Vamos rolar esses ovos aqui também Manualmente Esse, esse E esse Maravilha Esses ali Nós sabemos que Não tem nada, né Mas esses aqui Ainda não foi feito ovoscopio Então vamos rolar eles também Olha só, pessoal Que alegria De verdade Olha Esse gancinho aqui É um símbolo de uma grande conquista Porque vocês lembram, né Da vez anterior Em que nós colocamos os ovos Para chocar E não tinha nada E esse aqui É uma esperança Depois de tudo aquilo Que aconteceu Ei Bem-vindo ao mundo Olha lá, pessoal Como ele já está vocalizando Está vendo? Esse aqui tranquilo Vamos deixar ele aqui Por enquanto Agora, pessoal Nós temos aqueles dois ovos ali Vamos ver se tem alguma novidade neles Olha, esse aqui Nada de delicado ainda Vamos fazer uma ovoscopia aqui Para ver como que está Olha, esse aqui É aquele ovo que eu suspeito Que o embrião Tenha morrido dentro No decorrer do desenvolvimento Vocês estão vendo ali, olha Não está se mexendo Absolutamente nada Bom, daqui a pouco Nós vamos descobrir Olha, pessoal Eu coloquei aqui Um pouquinho de serragem Vamos pôr o nosso bebezinho Aqui dentro Para ele começar a firmar as pernas Porque essa grade é ruim, olha A pezinha dele fica entrando ali E é horrível isso para ele Então, agora aqui Ele vai ficar mais confortável Agora vamos dar uma olhadinha Nesse outro ovinho aqui Tchararã Opa, pessoal Isso aqui não é um bom sinal, viu? Vamos fazer um trinquinho aqui no ovo Porque a essa altura do campeonato Ele já deveria ter feito Um trinquinho aqui, pelo menos Então vamos ver se ele está precisando De alguma ajuda agora Tudo indica que a película Interna do ovo já foi rompida Está vendo? E o biquinho dele está bem aqui Então nós devemos fazer um furinho aqui E aos pouquinhos E abrindo Para ver se a gente consegue ajudar ele Igual nós fizemos com o primeiro Então bem aqui Vou fazer um furinho agora E vamos ver se a gente consegue ajudar Esse bebezinho a nascer Olha lá, pessoal Olha aqui, está vendo só? Já consegui fazer um buraquinho E agora vamos Fazendo o mesmo procedimento lá Para ver se a gente consegue Ajudar esse danadinho a nascer Ei Você não quer sair daí não, rapaz? Vamos lá Vamos ver Bem-vindo ao mundo Vamos ver a carinha do mundo Olha, pessoal Vamos tirando aqui aos pouquinhos Com bastante cuidado Porque vocês sabem, né? Igual eu falei no outro Tem que tomar muito cuidado Para não sangrar Olha, eu achei que a película Tinha rompido Mas na verdade não rompeu Nem a película ainda, ó Com a própria casquinha do ovo Eu fiz um furinho nela aqui Agora a gente vai conseguir Já tem uma melhor noção Vamos ver Ah, pessoal Putz, tem uma boa notícia aqui, ó Não acredito Infelizmente Esse daqui Ele não conseguiu Nascer há tempo Olhem só Ele, infelizmente, já está Muito triste isso, viu? Poxa, pessoal Olha, eu estou nesse exato momento aqui Com um mix de sentimentos Que eu, sinceramente, não sei explicar O negócio vai aos extremos De uma forma muito rápida Nós chegamos lá Comemoramos muito O nascimento do filhote Ele estava bem Saiu do ovo conforme esperado Aí no segundo Vocês viram só Infelizmente Ele não conseguiu Ter força Para romper A casquinha do ovo E ele acabou Não desenvolvendo, pessoal Infelizmente Esse segundo ovo Acabou Ah, não gosto nem de falar Mas enfim Ele acabou Infelizmente morrendo, pessoal Agora tem aquele Terceiro ovo ali Que eu já venho prevendo Que o resultado Não é muito otimista, não Mas por desencargo De consciência Vamos quebrar ele agora Para ver o que vai dar Olhem só, pessoal Está vendo? Estava formadinho Mas Infelizmente Bom Pouco com Deus é muito Temos um lá Que nasceu Está se desenvolvendo E agora tem os ovos Ali na perua Se Deus quiser Vai dar tudo muito certo também Vamos quebrar aquele Último ovo ali agora Para ver o que vai dar Olha, pessoal Eu estava indo lá Para a gente já tirar A dúvida sobre o último ovo Mas antes eu olhei Com mais calma Aquele último filhotinho Que acabou não tendo força De quebrar a casquinha do ovo E eu olhei Que se eu tivesse Quebrado a casquinha do ovo Talvez o resultado Não seria diferente Porque ele não estava Se desenvolvido por completo ainda A geminha Que no final da incubação Entra para o interior da ave Estava totalmente para fora Ou seja Ele não estava Totalmente preparado Para vir Ao lado externo do mundo Infelizmente, pessoal Então Se mesmo eu tivesse quebrado ali A casquinha do ovo O resultado Provavelmente não seria Muito diferente Bom Agora vamos lá Para o nosso último ovinho E aproveitar para dar Mais uma coreadinha No nosso filhotinho Para ver se as coisas Melhoram aqui Porque de verdade É um choque, sabe Nós contamos o segundo Cada milésimo Esperando por esse momento E no final É sempre uma surpresa, né pessoal São coisas que não dá Para prever Infelizmente Mas vamos lá Ver esse último ovo agora Vamos dar uma olhadinha Aqui, pessoal Nosso bebezinho Ei, preguiçozinho Olha lá, pessoal Ele está bem espertinho Vocês estão vendo só Está espertinho aí, tá Eles nascem com uma reserva De comida Então nós não precisamos Nos preocupar assim No primeiro dia, sabe Mas daqui a pouquinho Eu já vou tirar ele daqui Por um outro local Apropriado ali Para ele não ficar dentro Da chocadeira Mas, ó pessoal Ele está bem espertinho Graças a Deus Pelo menos Com esse aqui Deu certo Agora Vamos ver se nós temos Algum resultado positivo Desse último aqui Quem sabe, né Eles não nos surpreendem Vamos fazer uma roboscopia Para tentar achar um ponto Ali, ó Mas está muito estranho Viu? Bom Vamos fazer um furinho aqui Nessa parte aqui Onde teoricamente A bolsa de ar Aí a gente vai acabar Descobrindo como Que está por dentro Ó pessoal Já fiz o furinho aqui Vocês estão vendo só E conforme previsto Eu acredito que As intenções aqui Não são otimistas também Vamos dar uma olhadinha Ó Vocês estão vendo só Essa aqui é a câmera E aqui Teoricamente Está o nosso Bebezinho Mas infelizmente Vamos ver É pessoal Infelizmente também Resultado negativo Negativo Não está desenvolvido Esse daqui também Na verdade Esse daqui Ele acabou Morrendo dentro do ovo Bem antes Daquele outro Que nós acabou De ver Então Dos três ovos Pessoal Só um furinho de ganso Nasceu realmente Não, não, não Para pessoal Para, para, para Tudo De verdade Criação de aves É um negócio Que explora os extremos Assim Quer testar nosso coração Vocês viram esse ovo Que eu acabei de mostrar Para vocês Eu tinha perdido Essa esperança Pessoal O ganso estava De ponta cabeça Dentro do ovo Dá para acreditar nisso? Antes de fazer o enterro Ali dele Eu falei Não, deixa eu olhar Tirar todas as dúvidas Para ver o que pode Estar acontecendo aqui Aí pessoal Eu comecei a tirar Aquela película branca E realmente Ele estava Com a cabeça Virada para o lado Para a parte Menor do ovo E o certo não é O certo Ele está para a parte maior Por isso que A gente estava Dando a impressão De que ele não estava Se mexendo Mas pessoal Existe a esperança De que ele consiga Sobreviver Ele está bem fraquinho Mas eu ajudei ele nascer Deixei no mesmo estágio Daquele outro lá Que nós vimos Que deu certo Está ali Se desenvolvendo muito bem E agora eu vou mostrar para vocês Meu Eles querem testar Meu coração De verdade pessoal Primeiro muita felicidade Depois tristeza total Depois tristeza total Ao quadrado E depois Uma luz no fim do túnel Calma aí Que eu vou mostrar para vocês Olha eu não estou nem Acreditando nisso pessoal Espera aí Olhem só pessoal Deixa eu mostrar aqui Para vocês Vocês estão vendo só Ele estava viradinho Aqui ó Aí eu consegui Quebrar essa parte Aqui onde que é A parte maior do ovo Virei ele dentro do ovo E consegui deixar ele Nessa posição Olha lá Ele está ali Com o olhinho bem abertinho Está ali tristinho pessoal Porque é igual o outro Lá quando nasceu Vocês lembram Ele ficou dessa mesma forma Agora ele já está aqui Se recuperando muito bem Olha como ele é bonitinho pessoal Olha o porte Desse gancinho aqui Ei mini Golias Você é o mini Golias? Já está querendo explorar o mundo Vocês estão vendo só Eu vou tirar ele daqui Porque essa bacia está muito lisa Ele está ficando com as perninhas abertas Isso não é nada bom pessoal Vou tirar ele daqui rapidinho Daqui a pouquinho E ó Manda energia positiva Para esse daqui Vamos torcer Para que ele nasça E nascer não Já nasceu Graças a Deus Deus nos ajudou até aqui E olhem só pessoal Ele saiu do ovo Então agora é só ele firmar Ficar espertinho E daqui a pouco Se Deus quiser Ele vai estar fazendo companhia Para esse aqui Ai obrigado Deus Nossa estou em uma posição aqui Que eu estou igual uma larga ticha Toda revirada Ó pessoal Se vocês me olharem aqui Vocês não conseguem me ver Então eu estou naquele jeito ali Só para conseguir pegar a luz Certinho? Está dando para me ver agora né Mas olha só de verdade Fala esse negócio né Para explorar a qualidade de vida do coração Deu certo? Beleza? Bacana? Nossa não deu Tristeza total pessoal Aí do nada Outra tristeza total Mas no fim do túnel Uma luz Vocês viram só pessoal Conseguimos Ele saiu do ovo Ele foi mais difícil Porque ele estava em um estágio Mais complicado Agora vamos fazer aquela troca de experiência Comenta aqui embaixo Você já teve aí na sua criação Experiência com o filhote de ave Virado dentro do ovo Aqui eu confesso pessoal Eu crio aves há muitos anos Foi a primeira vez que aconteceu Eu particularmente nunca tinha visto Já ouvi muitas pessoas Falarem sobre Mas aqui foi a primeira vez Mandem bastante energia Para esse filhotinho pessoal Porque ele vai precisar Então aquela vibração positiva Porque o esforço do nascimento dele Foi maior Então teoricamente Ele está mais debilitado Mas se Deus quiser Ele vai se recuperar Vai ficar firme e forte Igual aquele outro Que já está mais desenvolvido E pessoal É isso É Muito feliz Por ter compartilhado Essa jornada de nascimento Com vocês Ao mesmo tempo Estou triste Porque o resultado Poderia ter sido melhor Mas criação é isso É feita de altos e baixos E aqui no Aves E Criar Eu procuro sempre ser o mais claro E transparente com vocês Aí do outro lado Porque eu já falei Essa criação não é mais minha Essa criação é nossa Se eu deixo de contar Alguma coisa aqui Eu acho que eu não estou sendo justo Com vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E a qualquer hora Eu apareço aqui Se Deus quiser Com notícias positivas Do nosso segundo gancinho Aqui, tá bom? Até qualquer hora Tchau 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 Tchau